Música Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa de Gleis Silva. Recebendo hoje o Aurélio Tormina, que é do Departamento Geral de Infraestrutura, o conhecido DGI da Prefeitura, que tem status de secretaria. E o Aurélio já vai nos colocar aí qual é a atribuição do DGI dentro da administração pública. Justamente essa atribuição que nós vamos conversar hoje aqui no programa, já vista as várias informações que circulam na nossa cidade, na imprensa e no próprio meio político, depois da alteração de governo, da mudança de governo em relação às obras que o DGI tem que fiscalizar e realizar nos órgãos relacionados à Prefeitura de Brusque, especialmente setores ligados à educação, saúde, enfim, de serviços. Prazer tê-lo aqui no programa, Aurélio. Prazer, meu irmão. A atribuição do DGI na realidade, para que fique bem claro para a comunidade, é trabalhar internamente nos serviços da Prefeitura. É isso, o DGI, ele executa o que as pastas precisam, tipo a Secretaria da Educação, saúde, principalmente, que são as duas pastas maiores e constitucionalmente elas têm um orçamento maior, 25%, 15%. Então, elas internamente, elas administram os recursos próprios, então elas encaminham para nós a necessidade, por exemplo, a Secretaria da Educação, me passa qual escola que vai precisar de uma manutenção, qual escola que ela precisa licitar, e aí passa por nós, que lá no setor, a gente tem o setor de captação de recursos, também, que é muito importante, onde a gente busca recursos federais, estaduais, junto a órgãos, às vezes órgãos, e também, depois da busca, a gente faz o projeto, certo? O projeto também é no nosso setor, ok? E depois fiscaliza a execução dessa obra, ok? E também, paralelamente a isso, nós temos as manutenções, as pequenas manutenções, que hoje no município, é o que está mais pegando aí, né? Tem muitas escolas hoje, principalmente com essas chuvas que aconteceu ali, a gente notou que tem buracos, tetos aí, diversos, e isso vem causando bastante serviço para a nossa pasta, mais a manutenção propriamente dita. Imaginando a casa da gente, mais ou menos assim, você tem que cuidar dos setores da casa, quarto, sala, área de serviço, cozinha, e no geral. Hoje, vocês trabalham, então, em todos os órgãos do município de Brusque, aquilo que é público. Isso, isso. Hoje, também, nós estamos trabalhando, inclusive, no pavilhão da Fenareco, né? Estamos fazendo umas pequenas reformas lá, mesmo porque lá é enorme, tem muita coisa estragada, né? O teto tem que fazer tudo, né? Só que a gente está tentando minimizar, porque a Fenareco vem aí, né? São 30 anos de Fenareco, certo? Então, a gente tem que fazer uma festa bonita para a população, e a gente está fazendo mais reformas lá também, certo? No pavilhão da Fenareco. Rolou por aí também um vídeo, né? Da situação da rodoviária. Certo. A gente vai ter que dar um jeito naquela situação ali, né? Porque não pode ficar aquilo ali. Qual é a situação da rodoviária hoje? É o teto, né? Está chovendo. Chovendo não, está jogando água, né? Certo. Chove mais dentro do que fora, para dizer a verdade. Há muito tempo que eu não vou na rodoviária. Para falar a verdade, fui outro dia para tomar um café naquela lanchonete, que você deve conhecer bem, e me informaram até que a parte superior, que tem umas salas, eu não sabia, aquilo ainda tem pessoas que são proprietários daquilo, ao lugar do aqui. Sim, essa situação, eu não me inteirei bem, porque eu cuido mais da manutenção da parte física, né? Mas também, isso eu estava lá falando com o diretor do patrimônio, que é o Cazão, e a gente verificou a situação também, ele passou alguma coisa por cima sobre isso. É mais ou menos isso que você está te falando. Eu vou cuidar da parte física, a parte física está bem deteriorada, né? Você vê que tinha... os bancos estão arrebentados, né? Então, a gente vai verificar o teto, não sei como não caiu ainda aquele teto. Esse levantamento já foi feito, Aurélio, em relação ao custo dessa... Não, ainda não. Estamos começando agora a fazer, mas eu acho que é uma coisa inevitável que a gente vai ter que fazer, né? Do teu ponto de vista, como cidadão e olhando de fora, hoje, agora, há dois meses dentro do DGE, ainda não é o suficiente para se inteirar de tudo. Sim, sim. A nossa rodoviária, do tamanho que ela está, ela é suficiente para a necessidade e a demanda da cidade? Olha, aí eu vou olhar de fora mesmo, porque eu quase não uso a rodoviária, né? Eu acho que, assim, o tamanho dela, eu acho que está dentro do... pelo que eu vejo lá, né? Mesmo porque a nossa cidade, ela não fica próxima a uma rodovia federal, estadual, né? Ela fica mais afastada, né? O que falta mesmo é cuidar dela, né? É manutenção. É manutenção. Eu acho que não precisa ser maior. Ela precisa ser melhor. Mais condições para o usuário. Isso, né? Porque ela é a porta de entrada, né? Certo. Quer queira ou não queira, se ela é a entrada da classe A, classe B ou classe C, mas nós temos que cuidar. Certo. É uma visualização, quando chega ali, a pessoa está chegando em brusca. E qual é a previsão de começar a obra ali? De manutenção. É, hoje... Reforma, né? A gente não tem uma previsão, mas a gente não precisa... eu não gosto de falar muito em prazo, não gosto muito da data, né? Só que a gente está... já estou conversando com o diretor de patrimônio e em breve a gente vai começar a trabalhar nessa situação aí. Pelo menos fazer um levantamento, ver o que precisa fazer. Talvez não uma reforma geral, né? Mas fazer aos poucos, né? E o telhado hoje, que eu vejo lá, é o principal, né? Você falou que o DGI não tem orçamento próprio. Na verdade, você trabalha com o orçamento das outras pastas. É, sim. Assim, tem um orçamento, né? Que é do Ibiplan, mas é mais para folha, né? Para aquilo ali. Não é para fazer obra. O dinheiro das obras vem das pastas. Se eu estou fazendo uma escola, ela vem da educação. Se eu estou fazendo um posto de saúde, ela vem da saúde. O ordenador de despesa, no caso, é o secretário daquela pasta. Você é só o cumpridor do serviço. Só o cumpridor do serviço, né? É assim, cada... Então, cada serviço, a competência é desse secretário. Eu não gosto de definir, ah, vou fazer aqui, vou fazer aqui. Primeiro, passa para o secretário. Inclusive, às vezes, o DGI é visto como aquele cara, ah, não quer ajudar, não quer fazer. Porque passa aquela burocracia. Mas tem... Todo lugar tem a competência. Você é o executor. Sim, não posso passar por cima do secretário daquela pasta. Nesses dois meses que você está à frente do DGI, é comum a comunidade, uma liderança de bairro, te procurar e te cobrar isso ou não? Sim, é comum, é comum. Mesmo porque quando você trabalha na prefeitura, você trabalha na prefeitura. Então, a pessoa comum, geralmente, ela entende que você está lá no... Tem um alcance total, né? Você consegue chegar nos remédios, você consegue chegar no asfalto, você consegue chegar... Não, mas especificamente, por exemplo, porque vamos falar de escolas. De escolas. Depois até você pode relacionar as escolas que estão em obras. A comunidade, vamos citar um exemplo. Sim, esse dia eu fui convidado pela APP do Paquetá. Eu fui lá, participei da reunião e algumas coisas que são, por exemplo, rápidas, que não é demanda financeiramente, porque tem, às vezes, alguns serviços que é mais para sal, rapidinho, que eu acabo fazendo. Agora, a questão de, por exemplo, fazer duas salas novas, fazer uma rampa, daí você não pode... Decisão não é tua. Decisão não é minha, né? Então, eu vou levar ao secretário como um pai está levando. Nada mais do que isso. Mas a decisão final é daquela pasta. Uma coisa que ficou muito comentada nessas últimas semanas foi essa questão da unidade de pronto-atendimento lá da Santa Terezinha, próximo da Unifem. Até na Câmara houve, por parte da, hoje, oposição, um levantamento de que o prefeito em coletiva disse que a obra estava acontecendo e foram olhar, tinha apenas um pedreiro. Afinal, para esclarecer isso, a obra realmente está em desenvolvimento lá na... Está, está. Está em desenvolvimento. É que está realmente bem nos finais, né? Então, de repente, estava fazendo acabamento. Certo. E eu acredito que ela vai ser entregue ali, talvez, a gosto, né? Que é o prazo que era para ser entregue, né? Sim, inclusive, estava sendo preparado para o aliviar da cidade. Ali próximo, né? Agora, a minha, o meu serviço é entregar o prédio. Eu vou entregar. Então, dali para frente, quem vai cuidar é a secretária de saúde. Existe uma... Foi feita uma licitação e uma empresa ganhou e está fazendo isso? Sim, a empresa, inclusive, essas licitações foram feitas no governo anterior, né? Você não pode chegar e quebrar o contrato de uma empresa, simplesmente. Se acabou o contrato, tudo bem. Agora, quando não acabou, você tem que continuar, né? Então, a gente continuou com essa empresa e essa empresa está fazendo, está trabalhando, né? E também, e outros por aí, né? A sua unidade vai ser entregada. Além dessa unidade, também falou-se nas creches da Santa Luzia e creche do Rio Branco. Isso. A Santa Luzia, pois é, a Santa Luzia e o Rio Branco, né? Que é o grande mote ali que aconteceu esse problema de par... Disseram, paramos a obra, né? Na verdade, assim, a gente nunca quer parar nenhuma obra. Isso é o princípio, inclusive, do prefeito Roberto Prudêncio, que foi uma das exigências dele. A gente não pode parar obra, né? E quando eu assumi, logo depois, no dia 10, esse prazo acabou vencendo, o prazo de vigência do contrato. E a empresa teve 22 meses para fazer essas duas obras. É a mesma empresa nas duas obras? Mesmo as obras, é a mesma empresa. Inclusive, também, é a mesma empresa da obra da Limeira, né? Da creche da Limeira, porque, na verdade, ela é um modelo único, né? É do FNDE. Então, ela é um padrão só, certo? E esse padrão foi quem ganhou a licitação, na verdade, foi... Teve uma empresa, eu acho que foi... E ela abandonou e depois veio essa e continuou a obra, certo? Então, quando eu me deparei com aquilo ali, logo de chegada, peguei aquele pepino, vamos dizer assim, né? A gente foi verificar em loco a obra, o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, a obra do Rio Branco está com 50% dela, mais ou menos, e a obra da Santa Luzia está um pouco mais à frente. Parece que falta uns 18%, 20%. O que aconteceu? O serviço que estava sendo feito lá, na verdade, não se podemos dizer que é serviço, aquilo é um desserviço, né? Para a comunidade, né? E aí, fomos visitar a Limeira. E lá, verificamos vários problemas de infiltrações, problemas de... A caixa d'água não funciona, janelas fora de esquadro e outras coisas, assim, horríveis, tá? Que vai precisar logo, logo do poder público de fazer uma manutenção. Certo. E essa obra foi entregue no final do ano passado. Essa da Limeira? Da Limeira. E é o mesmo produto, é o mesmo... Então, fomos lá... Mesma empresa. Mesma empresa. Fomos lá nas outras duas e verificamos quase o mesmo modo dos operantes, né? De fabricação. Certo? Sem esses cuidados que podem, no futuro, acarretar esse problema. Assim, e outros absurdos, né? Outros absurdos, tipo, assim, fizeram acabamento, né? Já de ladrilho, né? Quando a parede de cima não estava rebocada, né? Então, tu fez o acabamento para ganhar a medição, né? Colocaram pontos de bombeiros, né? Do bombeiro, de extintores, quando não tinha feito nem o reboco da parede, nem pintado a parede. Quebraram, fizeram a parede e depois quebraram toda a parede, rebocaram, depois quebraram ela para fazer o encanamento, né? Inclusive, e isso nos deu um desgaste muito grande, que não dá para nunca prorogar o prazo dessa pessoa. A prefeitura até poderia ter feito isso, né? Porque ele queria fazer isso. Mas se ele não fez em 22 meses, né? Como é que a gente vai continuar uma construção daquele jeito ali? As duas obras que estavam sendo construídas ao mesmo tempo, o Rio Branco e o Santa Luzia? É, tinha outro problema, né? A gente foi na Santa Luzia, que estava no fim, ele estava dando um gás. A do Rio Branco é que tinha um operário lá, né? Ele ficava, tanto é que quando a gente apareceu lá, já veio uma moradora, né? Vocês vão continuar obras? A gente vai, a ideia é tentar continuar a obra, né? Aí ela assim, é, porque eu vim aqui, tinha um pintor, aí vinha um pedreiro, depois na outra semana aparecia um servente. Então, quer dizer, aquela obra já estava parada, né? Estava bem a passe de tartaruga, né? Então, o que a gente fez? A gente não prorrogou o prazo dele, porque ele venceu. A gente só não prorrogou, certo? A gente não mandou ele embora, a gente não terminou o contrato com ele, não recidiu o contrato com ele. O contrato acabou, certo? E a gente tem a faculdade de prorogar, não, a gente não fez, né? E aí, o que a gente vai fazer? Para continuar a obra daquela forma ali, no futuro, né? Alguém vai pagar por isso. Porque você não fez uma fundação boa. Não fez um revestimento. Bom, a gente continua a obra, amanhã isso aí vai estar com problema de novo. Mais custo para o poder público, certo? Então, o que a gente fez? A gente vai, fez uma... Eu contratei, via processo seletivo, que é um caso específico, num determinado tempo, três engenheiros, que junto com uma equipe de... Um contador, uma equipe da licitação e uma outra pessoa do jurídico, eles vão analisar tudo o que ocorreu naquela obra e o que falta fazer. Tudo o que ocorreu de certo, de errado, vamos pagar, se tiver que pagar o que foi certo, e não vamos pagar o que foi feito errado. Isso nós estamos falando da obra do Rio Branco. Dos duas obras. Do Rio Branco e da Santa Luzia. Assim que terminar isto, já terminamos, inclusive, tá? Eu estava falando hoje com os três engenheiros. Essa parte de engenharia, a gente já acabou a parte da Santa Luzia. Estamos já começando a parte do Rio Branco. Certo? Essa análise, bem detalhada. Inclusive, a menina pegou mais uma situação lá, que eu não fiquei abismado, né? A ligação do bacio dos banheiros, em vez de fazer uma ligação, o cano. Uma ligação, o outro cano. Ligava um cano no outro. Aí eu dava a descarga aqui, o outro lá sentia lá na frente. Então, assim, uma loucura, dirlei. Uma loucura. Então, isso tudo está sendo analisado e vai ser responsabilizado a empresa. Esse, o projeto, o projeto é do... Do Governo Nacional de Educação. O Governo Federal. O projeto é do Governo Federal. Isso. O projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, tudo do Governo Federal. E nós temos que executar plenamente de acordo com... Então, baseado nisso que você está dizendo aí, o projeto não estava sendo executado como veio. Não. Ou, por exemplo, por isso que você disse, que havia uma ligação de um banheiro para o outro, não era o padrão do projeto. Inclusive, assim, é lógico, você... Tem pessoas que dizem, Ah, Aurélio, mas o projeto, ele abrange todo o território nacional. Então, a situação do Rio Grande do Sul com a Amazônia é diferente. Certo. Uma janela aqui tem que ser maior que... A menor que lá. Certo. Né? É claro, existe essa desconformidade e a gente até... Até o... Aí depois, você comprovando isso, fazendo um aditivo, uma supressão, enviando ao órgão federal, esperando a resposta, porque isso aí não é de uma hora para a outra. Você consegue até. Só que ali não. Ali você vê que aqui também está errado ligar banheiro tudo junto, né? Certo. Então, quando é um problema regional, é uma coisa, né? Quem é que fiscaliza... Para repasse de verba, quem é que fiscaliza isso? Isso vem através da Caixa Econômica ou vem já nessa... Você falou, é do... Fundo Nacional de Desenvolvimento. Isso. Vem do FNDE. Vem do governo federal que fiscaliza isso. Vem do FNDE. E, inclusive, também, vem fiscal do MEC, em loco, como aconteceu, e nós temos isso documentado. Ele mandou o registro dele, dizendo que também a obra não estava fazendo de acordo com o projeto. Com o projeto. E isso também vai ser juntado, o documento desse fiscal, junto com o nosso... Toda a nossa fiscalização, com essa comissão, e vai ser apurado para a gente entrar com uma ação futura contra essa empresa e contra quem não foi desleixado nessa fiscalização, para que não aconteça mais no futuro isso. Porque, principalmente, as empresas... Eu vejo... Desleia, assim, hoje o poder público é visto, independente de partido político, ele é visto como ele é o errado. Ele é o corrupto. Devido a esse grande problema de corrupção no país... A criminalização do público. Isso. Só que a gente vê que o poder privado também é complicado. O cara para ganhar uma licitação faz um preço lá embaixo e depois não consegue... Aí depois vem chorar a coisinha, aditivozinho aqui para tentar voltar aquilo que era antes. Aí por isso faz essas emendas aí para custar mais barato para cumprir o... Então, é. Então a gente tem que ficar de olho já nessa questão de quando vai licitar. Porque as empresas, inclusive... Lógico, tu não pode fazer nada porque ela pode vir participar e pode dar o preço mais barato. E a gente tem que assumir o preço mais barato. Se o cara vem fazer por um milhão a menos, a gente não vai aceitar, tem que aceitar. Você até já participou da... Já participei. Uma curiosidade. Quando você faz uma licitação, você vai construir uma escola. Aí eu olho o projeto, eu imagino que seja a mesma coisa quando eu quero reformar a minha casa, quando você quer reformar a sua, ou construir uma casa. você sempre vai fazer pelo preço mais barato, mas... Mas... Eu quero aquele projeto. Exato. Exato. Então como é que alguém passa um valor... Sim. Né? E assim, como é que qualquer que seja a administração, em qualquer cor partidária, aceita um valor sabendo que muitas vezes quem já construiu, quem reformou, sabe que aquele valor não vai conseguir construir. Vou dar um exemplo para você. Aqui, ó. Até antes do programa eu estava conversando sobre isso. Quando começaram a fazer a reforma da... Ontem era o Senac, hoje. Ontem era o Senac, hoje. Eu até comentei com um amigo que é... Que eu reformei a minha casa. Aí o cara disse assim, às vezes é mais barato você colocar abaixo e fazer novo, em caso de hora e coisa, do que você está derrubando parede, botando, emendando ali. Então, quando você parte desse princípio aí, por que que já ali na licitação a coisa não é... É, a licitação é o seguinte, tem lá na Lei 866, barra 96, o artigo, não me engano, 48, eu não lembro agora, mas o artigo, acho que é 48, ela fala sobre a inexequibilidade, inexequibilidade do preço. Mas aí tem um cálculo para fazer. Existe um cálculo ali e se ele não descer abaixo daquele cálculo, pela média dos outros que estão concorrendo, você usa a média de todo mundo e eu acho, não me engano, para falar a memória, eu acho que é 25% abaixo da média do geral. Se ele estiver ali dentro, ele é exequível. E aí você não pode, né? Você não pode inabilitar essa empresa. Certo? Você tem que aceitar. O problema é o seguinte, é que você, quando estiver notificando essa empresa, você já tem que chegar e notificar com advertência já para recidir o contrato, já para cumprir as penas. E o problema hoje é que todas as prefeituras, elas não têm pessoas suficientes dentro desses setores técnicos. Geralmente, hoje o setor de licitação da prefeitura de Brusque, ele está, estava antes, com, três pessoas, três, quatro pessoas, para fazer toda a documentação, preparar o edital, então, e ele teria que também fazer o procedimento administrativo contra essas empresas. O mesmo que faz o edital é o que faz para decidir o contrato. Sim, porque são pessoas técnicas, são pessoas capacitadas que entendem do setor de licitação e da lei de licitações que tem a parte penal. Certo? Então, assim, a parte punitiva ali, né? Então, deveria ficar com o setor de licitações também isso, essa situação. E isso deveria ser bem em todas as cidades do município, as cidades de Santa Catarina, principalmente, com a FECAM, talvez fazer uma parceria, para fazer um livro, sei lá, um livro negro dessas empresas. Sim, para não contratar mais. Para não contratar mais, porque esse cara que está aqui nessa empresa, ele foi também condenado em navegantes, tá? Ele já saiu com o problema em navegantes. É lógico, de repente ele estava no meio e não chegou no final da sanção dele. Mas, de repente, se outra cidade já pegasse ele antes, ele não estaria fazendo em navegantes, não estaria fazendo em brusco, né? Então, nós temos que tomar atitude com essas empresas. Então, na realidade... Porque cai no poder público o problema, né? E realmente, às vezes, não é, né? Então, na realidade, essa creche da Santa Luzia e do Rio Branco, ela está na dependência de uma readequação aí com o contratante. Isso, isso. Com o contratado, aliás. porque o erro da privada é isso, fazer esse problema... Eles chegam na licitação, eu falasse antes ali, ah, o cara vem na licitação, deu o preço, tá, e depois vai reclamar de coisinhas. Só que ele teve 30 dias, 45 dias, de acordo com a concorrência pública, 45 dias, uma concorrência, né? Então, ele tem esse tempo todo para olhar, ver se quer vir ou não quer vir. Aí o cara vem. Aí, depois que veio, ganhou, fica reclamando. Ou seja, eu falei com o empresário isso. Pô, te buscaram em casa, por acaso, né? Alguém foi te buscar na mão, pegou, trouxe aqui, tu viesse porque tu quisesse. E nesse caso, tem aditivo também? Pode ter aditivo? Não, o aditivo, na verdade, ele só pode ter se houver alguma interferência que não teve previsto no contrato. Certo. Tipo lá, uma rocha no meio do caminho. É o caso que está acontecendo nas obras do PAC aí. É, na Rua Nova Trenta aconteceu, as pedras no meio do caminho. Aí a gente tinha uma licitação de quebrar a pedra e fizemos pela licitação e não deu um aditivo para o cara. Fizemos supressão ainda. Certo, certo. Para continuar a obra. E isso também pode acontecer numa obra interna, uma obra do próprio município de serviço. Pode, um solo, de repente, que não foi visto, mas assim... Uma barreira que cai durante uma obra? Sim. Uma barreira que pode cair atrás de uma obra? Mas também pode acontecer supressões também, né? Um erro lá de botamos mil tijolos, erramos, o projeto errou. Era só 500? Era só 500, a gente tira os 500. Também é feito, né? Tanto do lado como do outro, né? Eu quase não ouvi uma notícia que alguém tirou em lugar nenhum do mundo... Supremido? Não, fazemos supressão também. Fizemos sim. Porque às vezes você tem que modificar o projeto, então, às vezes uma coisa fica mais cara, outra fica mais barata. E aquela de barata compensou o caro, passou do preço. Isso acontece, tá? Estou conversando com Aurélio Tomina, que é diretor do Departamento Geral de Infraestruturas. Vamos no intervalo comercial. após o intervalo, retornaremos com a segunda parte do programa. Muito bem, estamos de volta com o programa de Rei Silva, segunda parte, conversando aqui com Aurélio Tomina, que é do DGI, Departamento Geral de Infraestrutura. Hoje, quantas obras estão em andamento no setor de educação, Aurélio? Você trouxe aí uma lista e antes de começarmos o programa com você eu estava dando uma lista. A gente às vezes não faz ideia do quanto está se mexendo na infraestrutura do município em relação à escola, posto de saúde, isso me parece que é uma constante, além dessa verificação da manutenção, mas a própria construção. Então, hoje, no geral, o DGI trabalha em quantos lugares da cidade relacionados ao poder público? Olha, nós temos aqui, eu tenho aqui 17, obras elencadas aqui de construções novas. Tenho mais aquelas do PAC, aquelas obras do PAC. A pavimentação está por conta da Secretaria de Obras. Obras do PAC com o DGI? Obras do PAC é a fiscalização e está ali conosco. Ah, fiscalização. O Rafael, na verdade, que é um engenheiro, ele está trabalhando dentro da prefeitura. Hoje, ele estava na Secretaria de Obras, ele veio para a prefeitura. Só que o acompanhamento também é contínuo entre nós e obras. A gente tem um bom relacionamento com o Miguel e é uma pessoa produtiva, acessível. E a gente tem uma boa ligação e está fazendo um bom trabalho junto. O rapaz novo realmente está batalhando e está buscando. E realmente está tendo bons resultados com o Miguel. Quais são as obras em escolas? Enfim, o que nós temos hoje no momento? Escola, na verdade, o que aconteceu? Quando eu cheguei no DGI, eu vi muito assim, o Dirlei, tinha lá umas 40 obras espalhadas. E aí, nós temos um setor de manutenção de três, quatro pessoas que cuidava dessas obras. e quem faz essa obra, quem executa essas pequenas obras, pequenas manutenções, é um serviço terceirizado, é uma empresa que ganhou a licitação também já no ano passado, a empresa Germa. Ela, e mais essas pessoas, acompanhava as obras junto com os fiscais. Só que, qual era o grande problema? São 40 obras. Aí tinha um pedreiro ali, um servente lá, um carpinteiro ali, e aquela logística de carregar cimento para cá, tinta para lá, espalhada. Para quê? Na verdade, não sei se era a ideia de Maquiavel, faça bastante, bem pouquinho, aos poucos, para a pessoa lembrar de ti. Eu não sou bem, não tenho essa filosofia, então eu pensei, eu quero terminar. porque as pessoas estavam por aqui já, tinha obras de 3, 4 anos enrolando, só para dizer o que estava fazendo. Então, o que a gente fez? Eu peguei e concentrei em 7, 8, 9, 10 obras, só, vocês vão me concentrar nessas obras. Aí, chamei o pessoal para trabalhar comigo e montei esse plano de trabalho. E qual foi o critério que vocês usaram para definir quais são essas obras, digamos assim, que devem ter um avanço? Aquelas que começaram antes. Vamos terminar essas. Paquetá, por exemplo. Paquetá é escola. Escola do Paquetá. Estava lá, acho que 3 anos e meio, 4 anos lá. Mas quando você fala de escola do Paquetá, essa escola continua recebendo alunos e ela está, digamos assim, numa situação de divisão, parte sendo reformada, parte sendo utilizada? Não, não. Tem algumas obras que tinha que transferir alunos para cá ou para lá. Certo. Teve outras que não, como a do Paquetá. Do Paquetá, na verdade, eram duas salas atrás da quadra, os dois banheiros, feminino e masculino, e em cima uma sala grande lá de shows, de palco, né? Então, bem grande, né? Então, assim, e a obra estava na alvenaria só. E era aquela enrolaceira. Aí chegamos lá e vamos terminar essa obra. Terminamos em 30 dias, tá? Colocamos piso, forro, pintamos, iluminação, fiação e terminamos a obra. Já está entregue. Já está entregue. A diretora já está usando. Aí, eu não entendia, porque tinha uma diretora aqui sofrendo, por causa do pessoal na nossa sala, outra diretora sofrendo. Ele deixava as duas sofrendo, né? Aos pouquinhos, né? Agora deixa uma sofrendo e vai lá e acaba a outra. não é? Não sei, de repente, é aquela piada do advogado, né? Do filho do advogado, que ele vai lá e acabou a causa, né? Cheguei em casa, papai, acabei a causa. Pô, acabasse com o nosso rendimento. Então, ou a ponte lá, talvez, de folia. Agora, agora, a ponte se ilusa. Agora, quando você está falando nisso, em função do que que acontece? É falta de gente para trabalhar? É mais uma vez esse problema, essa relação prefeitura-empresa contratada que ganhou licitação? Ou é somente, como você disse aí, uma questão assim, não, vamos espalhar bastante, porque aí está todo mundo fazendo, todo mundo trabalhando, vamos mostrar o que nós estamos fazendo. Fazendo. É isso, eu acho que era isso, é mostrar o que estamos fazendo. Porque se tinha uma equipe, poderia se concentrar mais aqui, terminar, e fim de parceria. Eu chamei a empresa para conversar, eu simplesmente disse para eles, pessoal, é o seguinte, a parceria que existe entre nós, é de, é uma relação, na verdade, não é uma parceria, não existe, para mim, não existe papo de parceria com a empresa e para o público. Existe uma relação de cliente e fornecedor. Certo, é negócio. Negócio. Eles são fornecedores, eu sou cliente, eu tenho que pagar, eles têm que entregar, e pronto, final. E eu vou cobrar isso, qualidade e entrega. Certo? Então, a gente fez, assim, Ponta Russa, nós fizemos lá a planeção dos banheiros, as crianças, o professor tinha o banheiro das crianças, são crianças pequenas, usavam. Águas Claras, nós fizemos lá o CEI, reformamos todinho, pintamos lá, teve a transferência das crianças para baixo, inclusive teve um jornal aí, meio desfocado, que colocou que a gente estava pintando com crianças dentro. Certo. Agora, também, esse jornal não vai lá ver como está aquilo lá. Está pronto. está maravilhoso, está muito bonito, não é? O Paquetá, como eu falei, Rio Branco, quadro esportivo São Luís fizemos, CI Pequenos Pensadores fizemos lá no Guarani, não é? A Vendelino Vines, não é? Lá no Cedrinho, não é? Vamos lá fazer, esquecida lá, fechamos a quadra, pintamos toda, colocamos piso em quatro salas e corredores. Então, todo o serviço pronto, certo? Agora, nós estamos trabalhando na Tiana, Sofia do Biela, na Laura Catani, tá? E, e estamos também, né, com esse problema de chuva que deu, que ocorreu, a gente começou a localizar pontos de buraco, né? Se tampava buraco na rua e esquecia do telhado. Você falou Laura Catani, mas a Laura Catani já não foi inaugurada? Foi, mas ela estava com problema de edifiação, né? E, e foi o projeto, não sei como é que ficou lá, a cobertura, ela não, não chove, ela chove dentro, né? A cobertura fecha assim, e entra água por aqui, ó. Eu recebi uma foto dessa Laura Catani, de um morador lá da comunidade, falando que, o acabamento ao redor, que eu acho que vocês chamam de serviço de embelezamento, assim, de arte, não sei, ali não, mandaram uma foto dizendo que ali tinha algum problema, que não estava acabado, mas... Aí eu fui lá, porque o Márcio Grisa me chamou, que é da PP, e a gente foi dar uma olhada, e ouvimos que o piso, né, esse piso, ele é muito bom internamente, mas quando ele molha, é um problema, ele não, ele não é derrapante quando molha, você está falando do piso interno ou piso externo? O piso externo, o piso, e é interno também, né? Certo. Só que o problema mais é o externo, porque justamente com aquele problema do teto, molha ali, e fica deslizante. Então a gente vai ter que, vamos acertar o teto, vamos acertar um outro pedaço que teve problema da fabricação, e talvez vamos fazer alguma coisa com aquele piso também, para ainda ter uma garantia ali, né? Então isso vai ser feito nos próximos, nos próximos semanas, nos próximos meses, né? E estamos também com a José Vieira Corte, que é lá na Santa Luzia, né? Vai ficar, aquela escola vai ficar nova, vai ficar impecável aquele prédio, né? Está recebendo piso, a pintura, teto, toda a parte hidráulica, elétrica, vai ficar praticamente zerada. É uma escola bonita ali, né? Que ela tem dois andares, né? E ela estava abandonada aquele prédio ali. Então, temos o tiro de guerra, estamos fazendo ali o vestiário, os soldados, né? A fossa, certo? E ali o tiro de guerra é uma coisa interessante, porque você parece que às vezes faz uma restauração, né? A função do tempo do prédio, e não tem como, pelo menos eu penso assim, não tem como derrubar nada ali, não tem que realmente preservar, né? É só que, na verdade, essa nossa obra ali não é ali no prédio... Antigo. Antigo. É lá atrás, naquela, onde tinha as instruções ali, né? Inclusive, eu também participei ali. Mas ali também não tem o mesmo tempo de... Ou não? Não, não, não. Ele se guarda... O corpo da guarda ali, né? Sim, sim. Não, ali não é um prédio... Não é tão antigo assim, que nem o da frente. Sim, sim. Mas as paredes ainda vão ficar ali, né? Na verdade, vai ser mudado só o piso, com aquele taco que está... Não sei se você lembra, né? Lembro. Servi-se ali? Não, na verdade, eu não... Eu servi, eu servi ali. Eu não servi, mas eu participava de eventos no Tiro de Guerra, assim como você também, a gente está no ramo da imprensa e acaba sendo convidado, né? Aquele taco de madeira velha ali, infelizmente vai ter que ser tirado, porque ele está com o... Uma vez eu entrei no... no prédio do Tiro de Guerra, inclusive existem dois apartamentos que são dos... Sim, dos sargentos ou tenentes, né? Isso, de quem comanda, né? Sim, de quem comanda. E o... Mas isso já faz algum tempo, eles estavam reclamando que chovia, mas houve já uma reforma grande. Não, mas eu acho que houve uma reforma grande. Houve até umas duas, eu acho, uma reforma aí já. Hoje não está mais precisando... Eu acho que foi solucionada, né? Pelo menos o sargento não reclamou. Sim. Nós estávamos lá fora fazendo a fossa e a parte de trás da lei deles. Aquele prédio, ele é só de responsabilidade da prefeitura, mas ele não pertence ao município. Ele não faz parte do patrimônio de Brusque. Ele é patrimônio da União. Não, isso eu não tenho conhecimento. É estranho, até hoje, Brusque é responsável pelo tiro de guerra. É. Mas afinal, aquele patrimônio é da União ou é do município? Eu sei que a gente está lá cuidando... Você, sempre, né? Sempre. Todas as administrações, né? Todas. Então, também ali, falando nisso, tem de patrimônio, além do prédio do... Tiro de guerra. Tiro de guerra, que ele é nacional. Eu imagino que seja patrimônio da União, né? É, mais ou menos como a questão da polícia militar, os carros da polícia militar. Se não fosse, talvez, o fompom ali. Isso. Então, é mais ou menos isso, né? É, mas ali ainda na polícia militar, o prédio onde está a polícia militar é do Estado. Ali é do Estado. É, você está falando do prédio, mas eu estou falando do serviço também. Sim, sim, sim. O município tem que dar aquela forcinha para a coisa fluir, né? Sim. Através desses dois fundos, né? Às vezes, eles fazem muita emenda lá no... Muitas leis lá no nacional, né? Certo. No Estado, mas joga o pepino para o município cuidar, né? Com certeza. Muito bem, estou conversando com o Aurélio Tormina, do DGI. Nós vamos ao intervalo e voltamos com o último espaço aqui, o nosso último tempo do programa Dirlei Silva, Estúdio Mais. Esse é o terceiro bloco do programa Dirlei Silva, conversando aqui com o Aurélio Tormina, que é do Departamento Geral de Infraestrutura. Aurélio, você falou no início do programa que a atribuição do DGI é captação de recursos, projetos, manutenção, vistoria, fiscalização em prédios públicos, que pertencem ao município. Mas ainda, eu não sei se nós falamos, mas antes de você falar desses novos projetos aí, a situação ali daquele prédio onde era o Senac, que já foi o fórum também, e que existe uma reforma para a construção de uma creche. Que situação de momento pode ser ilustrada aí para o nosso telespectador? Ela está em andamento, essa obra, né? É lógico, ela ficou devendo no prazo, justamente porque a estrutura teve que ser revista. Inclusive, foi feito projetos estruturais, foi feito uma parte desse projeto estrutural, agora está sendo entregue a parte, de outra parte desse projeto estrutural para ser finalizado a obra. É porque você falou no começo, no outro segmento, né? Disse que, às vezes, é melhor derrubar e botar no chão em começo. E fazer novo. Essa é, me parece, que é uma obra desse tipo, deveria ter feito novo, né? A não ser que queira manter... Manter aquela estética, visual, história, né? Talvez isso. Mas o custo dela, talvez, foi mais caro. Se você começar, de repente, fazer um estudo sobre isso, acho que seria mais caro. E projetos novos? O que já está no papel ou já no... É, isso já está em fase de finalização do projeto. Já está na planta. O projeto já está praticamente pronto, tá? Está indo aí para... Logo, logo, para a licitação, né? Nós temos a escola Padre Theodoro Becker, né? Que é lá da Bateias, certo? 1.587 metros quadrados, né? É uma reforma ou é uma nova escola? É uma nova escola, né? Totalmente nova escola, né? Pode ver aí, muito bonita, né? Então, nós temos também a Luiz Gonzaga Steiner, que aquela escola é cheia de puxadinho. Que ela é uma vergonha, né? A administração municipal, então, essa... Ela vai ficar mais ou menos uma universidade, né? Certo. Beleza? Tem parecida, né? Pelo prédio, né? Três andares. Bem mais moderno. Mais moderna, né? E também vai ter 1.800 metros quadrados, certo? E também a Carlos Mourdes, também lá no Zantão. Ali no Zantão, mais ou menos, vai passar por um complexo ali, né? A gente tem um complexo do Zantão, que vai ser a escola, tem o posto de saúde que está sendo feito lá, a praça, né? De repente, vai ter que ser solucionado o problema aqui da estrada, que ela é um pouco mais alta, por causa daquela que enche a escola. Então, também vai ter... a estrada vai sofrer um tratamento ali. Então, vai ter uma melhoria grande ali naquela região. Eu me recordo que quando... Aquele terreno ali onde vai ser construído, aquilo ali era a família Marchesk. Era. Isso. Não sei como é que foi feito, ou se era de outra pessoa. Aqui no Zantão? É. Não, eu não conheço. Tá, mas enfim. Surgiu a ideia da comunidade de fechar a rua. Só tinha um empecilho ali com o morador. E fazer o trajeto da rua justamente em frente à escola. Porque aí nós temos ali uma situação assim, ó. Tem a rua da escola e a principal, que é a Arnoldo Richter, né? Certo. Para aproveitar mais o espaço. É, eu não desconheço esse projeto. Porque o projeto já está pronto. Desconheço esse projeto. Não, não, é uma ideia. Sim, eu estou com o projeto da escola aqui. Mas existe o projeto também daquela região ali toda já pronta, inclusive. Tá, só que eu só vou licitar a escola. Com o posto de saúde. Que está sendo feito já. Certo. A escola que vai ser licitada, né? E eu acho que tem a creche que é atrás no fundo, né? Mas a escola vai ser demolida? Feita uma totalmente nova ou ela vai ser aproveitada no prédio que existe? Uma parte vai ser aproveitada. Mas, na verdade, assim, vai ser aproveitada a parte de alvanaria ali. Teto vai ser derrubado, piso. Então, só aquela parte estrutural mesmo ali, né? Mas ela praticamente vai ficar nova, né? Depois vai ter que se arrancar dos fios tudo fora, porque a fiação toda nova. Talvez hidráulica toda nova, então só vai ficar mesmo espinhaço ali dela, né? Para continuar a obra, né? Como eu te falei no bloco anterior, né? A gente é... O nosso objetivo de UMEI é começar e acabar, né? A gente não está parando a obra, né? O governo Roberto Prudente, a gente está terminando as obras. Só que a gente está fazendo, está em andamento. E o que está acabando e o que está parando é porque a gente terminou. Lógico que tem alguns empecilhos, né? Lógico, de burocrático, como todo processo tem, né? Vai recurso, fica recurso, espera recurso, né? Mas o principal, a gente está... Todos a gente está tocando. Com exceção daquela creche que aconteceu no problema. Essa ficaria, então, até na escola do Zantão e depois não teria mais nenhum outro... Não, tem, tem, tem. Essas três são as primeiras que a gente, o objetivo nosso é licitar esse ano. Ainda em 2015? Em 2015. Pelo menos licitar. Certo. Certo? Não digo começar a obra, mas deixar a licitação pronta, né? E depois também temos as quadras esportivas, né? São essas aqui, né? Que vai ser contemplada, né? Oito escolas vão ser contempladas por essa quadra. Quais são as escolas? Cedro Alto, Limeira Baixa, Nova Brasília, Planalto, Rio Branco, Santa Luzia e Zantão. Né? Então, esse é o objetivo. Também serão licitadas? Também serão licitadas. Você falou aí no começo do programa que a atribuição do DGI era a captação de recursos, fazer projetos e fiscalização. E a manutenção. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a própria pasta já tem esse setor também, não tem? Ou, digamos, a Secretaria de Educação. Ela já tem o setor dela que faz projetos ou o DGI é obrigado a fazer projeto para a educação? Não, o DGI faz os projetos. Para a educação? Sim. Não é a educação que faz o projeto. O projeto de uma escola, por exemplo, não é a educação que faz, é o DGI. O DGI. O DGI é feito o projeto. E aí o DGI também faz a captação junto com a Secretaria de Educação? Ou fica a educação apenas esperando o DGI para... Na verdade é o seguinte, pode acontecer, por exemplo, assim, a gente não... Hoje a gente está treinando alguns locais, tipo assim, turismo, né? Inclusive tivemos uma parceria muito boa lá com o Zoo Botânico, né? Eles têm uma ideia de um projeto. Projeto para o Zoo, né? Então, a gente já mostrou os programas para eles. A gente não quer ficar tudo para nós. Mostramos o programa para ele, como funciona. Ele entra lá, verifica. Ah, tem um projeto para liberação de recursos para, sei lá, fazer alguma coisa florestal lá, que é o do Zoo Botânico, que é a área deles. Eles olharam, verificaram, tudo bem, eles têm um projeto, só que quem coloca isso no SINCONV, né? Que é o programa, é a pasta do DGI, certo? Onde só ela tem o código. Porque, na verdade, tem só um gestor de convênio municipal, que é, que fica no DGI, que hoje é a Rochelana, certo? Então, tudo fica canalizado nela para finalizar. Mas, na verdade, não tem o porquê dos setores saberem que vem recurso para A, para B e para C. Então, isso a gente está até treinando algumas pessoas que vão lá no DGI, vão verificando o setor de convênio e verificam qual a situação, como é que eles podem olhar, pelo menos. Abrir para verificar. Eles não podem colocar o projeto lá, mas podem estar acompanhando, porque é da pasta deles, né? Aurélio, para finalizar, o DGI, nesse momento, se encontra lá na Arena Multiuso. Ah, está falando... não, o DGI não, está. Tem a... Lá na Arena é a fundação. Não, nós estamos na prefeitura. Vocês estão na prefeitura. Mesmo porque os computadores estão na prefeitura. Mas por que havia uma espécie de depósito na Arena? O que está lá é o depósito de material. Que, na verdade, esse depósito é da saúde e da educação. Certo. Certo? Então, ele está lá hoje porque estava lá antes. Certo. Mas a gente vai tentar sair de lá justamente porque... Para não interromper portas, né? Para não... Porque... Inclusive de segurança, né? Então tem que sair. Ali não é um depósito. Ali, na verdade, devia ser um depósito de atletas, né? Quando você faz uma reforma numa escola, né? Faz uma escola nova. Imagino que tudo que vai ser utilizado de material para essa escola, material de serviço, cadeira, vai ser tudo novo. Alguma ou outra coisa que deve... Aí você tira aquilo que é de velho, né? A prefeitura, o município de Brusque não tem um local para colocar isso. E a lei diz que tem que ficar ainda um tempo lá até fazer um... Fazer o leilão. Um leilão. É, nós não podemos nunca se desfazer de um... Como a gente quer. Certo. Como a gente entende, né? Serviço público não... Aquilo ali não é nosso, né? Mas não atrapalha? Na casa da gente a gente faz o que quer. Certo, certo. Dá para o vizinho. Porque segundo... Eu até brinquei com o Casão. Eu brinquei com o Casagrande e disse o seguinte, pelas fotos que eu vi, o que foi tirado de ferro lá da Arena era possível ajudar na reforma da Ponta e da Luz. Se derretesse, né? Não é verdade? Brinquei com o Casão. Porque foi muita coisa, né? Sim. Segundo ele, quatro caminhões de túlio. E é uma coisa que atrapalha. Ah, sim. Atrapalha, atrapalha. Atrapalha a mobilidade das pessoas dentro do espaço. É, às vezes você, para fazer a parte legal, você não pode fazer o bem, né? Tipo, até na compra também, né? Comprar três orçamentos. Se você está numa empresa sua, você faz o orçamento como você fazia, ah, fulano ganhou. Só que aquilo é o meu amigo, vou ligar para ele de novo. Ô, fulano, tu não faz mais barato que o outro? Não, eu faço. Na administração pública você não pode fazer isso. Você tem que fazer, o mais barato pega e deu. Tomada de preço, né? É. Mesmo que, ah, mas eu estou economizando, eu estou fazendo o mais barato. Não interessa. Você tem que fazer o legal. Então, às vezes a pessoa não entende, né? Muito bem. Agradeço aí a presença do Aurelio Torre, do Departamento Geral de Infraestrutura. Sucesso aí à frente do setor. Obrigado, Diomei. Eu que agradeço aí a oportunidade. Estamos à disposição aí. Qualquer outra sua. Amigo assinando da TV Brusque, conversamos com o Aurelio Tormina sobre o Departamento Geral de Infraestrutura. Na próxima semana voltamos com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais. Abreço e até mais. Abreço e até mais. Abreço e até mais. Legenda por Sônia Ruberti